Vamos falar de criação dos filhos, um tema polêmico, né? Mas você sabia que o mau comportamento do seu filho pode ser um bom sinal? Desafiar regras e dizer o que pensam é bom para o desenvolvimento das crianças, afirmam especialistas. Eles explicam o que está por trás desse comportamento e falam sobre pais rígidos, pais permissivos e questões culturais. E para falarmos mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a terapeuta de família e educação parental, a Fabiana Ribas. Fábio, seja muito bem-vinda ao programa. Antes da gente entrar nesse assunto da educação parental, vamos fazer um gancho no bullying que estávamos falando agora há pouco. Esse comportamento de quem sofre bullying também é possível os pais perceberem em casa? É, a gente estava conversando antes... Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite. Nós estávamos conversando antes, eu e a Camila, a respeito que as crianças, né, elas dão sinais. A gente tem sinais. E o mau comportamento, ou um comportamento desafiador, a gente chama de birra, né? E a gente, enquanto educador parental, enquanto terapeuta de família, a gente chama de comportamento desafiador. Esse comportamento desafiador, essa dificuldade que os pais começam a encontrar com os filhos, está sempre denunciando algo que está acontecendo. ou com a criança, ou com o sistema. Então, às vezes, a gente olha só para o comportamento, né? Ah, porque meu filho não faz isso, porque chora para aquilo, porque não sei o quê. Mas a gente esquece, até porque a gente não tem esse treino, né? De olhar para aquilo que está por trás desse comportamento, né? O comportamento, se a gente for pensar assim, pensar num iceberg, né? Pensa num iceberg. O que aparece no iceberg? Só a ponta. E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente tem que pensar o que está abaixo, que é o que de fato importa, né? Como é uma coisa muito difícil de lidar no dia a dia, né? Eu tenho dois, né? Eu, além de terapeuta de família de casal, de educadora parental, de professora, eu ainda tenho duas crianças. Uma de três anos e uma de oito. Então, a gente sabe que no dia a dia, o que a gente quer? A gente quer terminar com aquele comportamento, né? Mas não é o terminar com o comportamento. A gente, enquanto adulto, pais, a gente precisa de fato entender. O que quer dizer aquele comportamento? É uma criança que colabora, que geralmente escuta, que tem uma tranquilidade e aí passa a chorar pra tudo. Começa a ter mal-estar, né? Crianças com crise de ansiedade. A gente tem um alto índice de crianças com crise de ansiedade hoje. Ah, passa mal pra ir pra escola, sente dor de estômago, tem dor de cabeça. Alguma coisa está acontecendo. Ou aquele pequenininho, né? Que vai pra escola três, quatro anos e na hora de chegar na escola começa a chorar muito. Tem alguma coisa ali. Só que acontece, como são crianças pequenas, elas não têm repertório pra dizer o que está acontecendo. Por isso que é a função da família, dos pais, né? Dos adultos, olhar pra esse comportamento e dizer, hum, tem alguma coisa aqui. E o que é? E aí começa a investigação, né? Então, quando a gente estava falando, eu e a Camila, dessa questão do cyberbullying e o que envolve tudo isso, né? Muitas vezes as crianças começam a ter comportamentos bem difíceis, que a família tem dificuldade de lidar, mas que a família não se atenta ao que está acontecendo. Ela só quer terminar com aquilo. Então, a necessidade desta atenção. Pra como que eu vou ter essa atenção e conseguir observar isso? Eu preciso estar presente. Eu preciso estar ali pra saber como essa criança funciona. E aí, quando ela não está funcionando nesse chamado normal, alguma coisa está acontecendo. Por isso que a gente entende que esse mau comportamento, ele é difícil pras famílias, mas ele não é ruim em todo, né? Ele tem um porquê que está acontecendo ali. E é isso que a educação parental, no geral, quer trabalhar, quer trabalhar a família, pelo que você estava resumindo. É, nós estávamos conversando antes, né? Como é uma profissão muito recente, né? Eu, além de terapeuta de família e de casal, eu atendo dentro dessa área de educação parental. E a educação parental, ela vem no lugar de auxiliar os pais, né? A gente orienta as famílias. O que que é isso? Então, diante de um mau comportamento, você vai chegar pra mim e dizer Ah, meu filho não colabora, só chora. Tá, e o que que está acontecendo? Né? Dentro dessa orientação, a gente vai entender junto contigo o que está acontecendo. Como é uma profissão muito recente, a gente, eu estava falando pra ti, né? A gente estuda muita coisa. Tem que estudar muita coisa pra que a gente entenda desde o nascimento desse bebê, lá dessa mãe, dentro do puerpério, e que aí a gente tem um outro movimento dentro da família, né? É uma família recém-chegada, uma família estreada ali com o bebê, até esse filho estar na nossa idade, porque a gente nunca deixa de ser filho. E pai e mãe nunca deixa de ser pai e mãe, né? Sempre há uma preocupação em relação a isso. Então, a educação parental, ela vem pra auxiliar as famílias nesse sentido. A gente fala, e é uma coisa que a gente precisa começar a pensar a respeito, eu estudei, continuo estudando, e mais ou menos 20, 30 anos que a gente passa estudando na vida, né? É pra ser pai e mãe, a gente estuda. Né? Tem uma crença que diz que a gente já sabe fazer isso, que a gente já nasceu sabendo fazer. Mas a gente não sabe, a gente precisa aprender a fazer isso, pra fazer da forma correta, né? Quando trouxe ali os pais permissivos, pais autoritários, pais rígidos. Nessa nossa ânsia, né? De não fazer como aconteceu com a gente. Vamos pensar lá na nossa geração. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro daquele contexto. Mas aí agora eu não quero repetir. E aí eu sou permissiva. E aí o meu esposo vê que eu tô sendo muito liberal, muito permissiva. E ele vai lá e é rígido. E aonde que fica a criança? Nossa, entre a mãe permissiva e o pai rígido. Como que ela fica? Perdida. Né? A educação parental vem pra o quê? Mostrar pra esses pais que a gente não precisa ser totalmente rígido. A gente não precisa ser totalmente permissivo. A gente pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. E aí a gente precisa estudar. E a gente precisa estudar o caso de cada família. Porque o que funciona pra mim e pode não funcionar pra sua. Exato. Não existe fórmula, né? Não existe fórmula. Quando a gente pensa em crianças, é... Ah, eu vou levar essa minha criança pra fazer um atendimento psicológico. Claro que a psicologia infantil é muito importante. Mas se o sistema não tem um movimento diferente, ela vai continuar com esses comportamentos desorganizados, desafiadores. Por quê? Ela está mostrando algo para o sistema. É o sistema que precisa se organizar. Quem é o sistema? Qualquer, né? Vamos pensar pai e mãe, ou adultos que estão fazendo parte. Porque às vezes o sistema é o pai, a mãe, a babá, a tia, a avó, o cachorro. Que algo ali precisa ser visto. Então, o comportamento, quando ele vem, ele precisa ser olhado de um lugar do que há por trás disso. Né? Em todos os sentidos. Certo, Fábio. Muito obrigada. Esse é um assunto que a gente poderia passar tarde aqui discutindo. E nós vamos trazer a Fábio em outro momento pra focar mais em certas idades e comportamentos. Seria perfeito. Então, muito obrigada, Fábio. Eu vou trazer a Fábio em outro momento.